E, 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 estamos ao vivo! Deixa eu dar só uma arrumadinha aqui na câmera. Beleza! Só compartilhar a live aqui, galera. Rapidão. E, vamos lá. Amém. Vou mandar aqui no Instagram Compartilheur Amém. 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 Ixi Maria. Foi errado aqui. Deixa eu consertar. É... e essa aqui agora foi 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 e continuar agora 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 vai e 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 por aqui mas o problema vai ser para voltar né ah entendi dá para pegar aquela vida ali ó hum era para pegar essa vida aqui ó e eu acho e vamos tentar e e eu acho que é isso mesmo e 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 droga vamos ver se dá droga ah ainda morri ainda por cima caramba vai agora vai vamos pegar aquela vida de lá beleza e beleza tô errando os pulos simples os pulos simples caraca caraca moleque boa tá bom ó e e beleza e 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 Como é que eu consegui aquela hora e agora eu não consigo mais? Aí. É um pulo bem... Ah, agora sim. Beleza. Tchau. Uau! Motosserra irada! Motosserra irada! Motosserra irada! Atenção criados! Os bandicos estão perto! Liguem o amplificador! Agora tem que voltar pra pegar as caixas, né? Jogo safado! Espero que seja só essas. Não vou voltar mais que isso não, tá? Tá doido! É uma esteira que vai e outra que vem, né? Tranquilo, tranquilo. Será que acabou a fase? Tá doido! Ah! 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 Eita Nossa, um monte de... Nossa, encostou, morreu, hein Meu Deus Encostou, faleceu Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar Eita 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 Uh Boa Largos Marcos 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 E não pegamos todas as caixas, pra variar. Ah, então tipo, mostra o que que ela fez pra ajudar o Crash a chegar nessa parte. Eu não entendi. Beleza. Bora. Será que vai abrir mais fases dela, ou é conforme a gente joga a campanha principal? Então, beleza. Agora sim, vamos começar. Ainda tem as fases da fita, né? Das fitas. Ó, essas fases aqui ó. Aqui a gente passou uma. Aí a gente joga. Dando um giro. Cataratas do sossego. Vamos ver qual é que é. Usando a camiseta hoje do Dark. Não sei se vocês já acompanharam essa série aí da Netflix. Se não, é de suspense, viagem no tempo, tem várias coisas. Então, recomendo demais. Dark. É... Três temporadas é completinha. Tem início, meio e fim. Tem nessas séries que são infinitas, não. Tchau. 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 Então, cadê a próxima máscara? Não tá aqui. Se aqueles patetas não ficassem abrindo vendas por aí, poderíamos abrir as nossas. Por enquanto, vamos pelo caminho mais difícil, mas tô sentindo a presença de outra venda por aqui. Amigos, trouxe um jogo divertido pra gente jogar. Vou dar um prêmio para os Bandicoots espertos que chegarem ao meu campo de testes. Mas vocês terão que enfrentar minhas criações diabólicas e letais no caminho. Demorou, meu parceiro. Só vamos. Marinho. Ó, como é que ele ficou estiloso? Virou o Pyglocopter. Aí, vai pular mais alto. Ó, infinito o bagulho. Não. É uma faca de dois gumes, né? Tá mostrando que dá pra você pular com o poderzinho. Agora acabou o poderzinho. Aí, ó, achou uma, uma fita. Nas outras fases apareceu, tipo, a fita, mas não deu pra pegar, né? Mas assim, ó, 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 ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho, ó o bicho que não pegou. Nessa dimensão, cara, terminando tudo em quando eu cheguei. Infelizmente, as minhas provocações tiveram um efeito fulminho. A ciência de bico fechado. 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 A ciência de bico fechado.